Muitos pensadores e cientistas acreditam que o raciocínio Bayesiano está entre as formas de pensar mais importantes e, ao mesmo tempo, mais desprezadas. Se ele fosse melhor apreciado, certamente poderia contribuir muito para a racionalidade pública de forma geral. Em particular, ele poderia mudar a maneira como você imagina que a ciência funciona e, de forma mais geral, como você avalia as suas próprias crenças. A essência do raciocínio Bayesiano pode ser expressa por uma fórmula matemática simples. Essa fórmula é fácil de deduzir, mas é difícil de interpretar. Nesse e no próximo vídeo, você vai aprender sobre esse tópico em detalhes e da forma mais didática possível. Este vídeo é sobre a probabilidade e o teorema Bayesianos, um assunto sofisticado para alavancar ainda mais o seu pensamento racional, lógico e crítico. Então, antes de seguir, se inscreva no canal e ative o seu sininho. Assim você vai ser notificado sempre e não vai perder nada dessa série. A regra de Bayes é expressa matematicamente pelo teorema que leva o seu nome. Aliás, esse nome, Teorema de Bayes, é em homenagem ao matemático britânico do século XVIII, Thomas Bayes. Bayes, de fato, nunca publicou esse teorema, o que viria a ser a sua realização mais famosa. Suas anotações, na verdade, foram editadas e publicadas após a sua morte por Richard Price. Price descobriu o trabalho de Bayes e reconheceu a sua importância. Ele contribuiu para o artigo e encontrou uma utilidade para ele. Em suma, ele forneceu as bases filosóficas da estatística bayesiana. Cerca de 50 anos depois da publicação do Teorema de Bayes por Price, Pierre-Simon Laplace usou a probabilidade condicional para formular a relação de probabilidade posterior, atualizada a partir de uma probabilidade anterior, dada uma evidência. Esse desenvolvimento foi publicado em seu livro, Teoria Analítica de Probabilidade, de 1812. Laplace reproduziu e estendeu os resultados de Bayes, aparentemente sem saber do trabalho de Bayes. A convenção moderna de empregar apenas o nome de Bayes é, na verdade, injusta, mas está tão arraigada que qualquer outra coisa faz pouco sentido. E hoje é aceito que a interpretação bayesiana da probabilidade foi melhorada por Price e desenvolvida profundamente por Laplace, de forma que não seria exagero chamá-lo de Teorema Bayes-Price-Laplace. Quando nós consideramos a probabilidade de que uma hipótese seja verdadeira, nós nos baseamos em nosso conhecimento prévio sobre a hipótese em questão e sobre os fenômenos que ela pretende explicar. Daí nós avaliamos as novas informações à luz desse conhecimento anterior e modificamos a nossa crença de que a hipótese possa ser verdadeira ou não. Esse processo pode ser repetido indefinidamente, de modo que o grau de confiança que temos em qualquer hipótese seja sempre uma função do equilíbrio entre o que sabemos antes e o novo conhecimento que os dados adicionais contribuem. Esse processo de atualização da crença na hipótese é regido pela regra de Bayes. Essa regra é a lei da probabilidade que governa a força da evidência. É ela que diz quando devemos revisar nossas probabilidades, quando devemos mudar de ideia ao sermos apresentados a um fato novo ou a uma nova evidência. Por exemplo, se o risco de desenvolver problemas de saúde aumenta com a idade, o teorema de Bayes permite avaliar o risco para um paciente de uma idade conhecida com mais precisão, levando em conta, por exemplo, as suas condições médicas atuais ou sua idade. Isso é bem mais preciso do que simplesmente assumir que o paciente é típico da população geral como um todo. Ao aplicar o teorema, as probabilidades envolvidas nele podem ter diferentes interpretações, mas a principal delas é que o teorema fornece um grau de crença que deve mudar racionalmente para levar em conta as evidências disponíveis. Isso soa muito complicado, então analise comigo um caso típico antes mesmo de eu falar sobre o teorema propriamente dito. Suponha que um amigo queira lhe convencer que dinheiro não traz felicidade. Então, ele lhe apresenta um estudo que mostra que apenas 10% das pessoas felizes são ricas. Em linguagem estatística, isso pode ser escrito assim, a probabilidade de ser rico, dado que se é feliz, é 10%. Daí, você que é uma pessoa crítica, pensa um pouco e conclui que essa matemática não é muito convincente. O que é relevante para você é qual a porcentagem de pessoas felizes que são ricas. Esse número é o que dá a melhor noção sobre se ficar rico pode fazer você feliz. Então, você pode encontrá-lo por meio da regra de Bayes, desde que você tenha duas informações adicionais, a porcentagem de pessoas na população geral que são felizes e a porcentagem de pessoas na população geral que são ricas. A ideia principal da regra de Bayes é justamente essa, reverter a estatística usando as taxas gerais conhecidas. Assim, você pode escrever a fração de pessoas felizes que são ricas como sendo a fração de pessoas ricas que são felizes vezes a fração geral de pessoas que são felizes divididas pela fração geral de pessoas que são ricas. Só para efeito de continhas, suponha que no geral 40% da população é feliz e 5% é rico. De acordo com o estudo que o seu amigo lhe mostrou, a probabilidade de ser rico, dado que se é feliz, é 10%. Então, fazendo as continhas, você vê que a grande maioria dos ricos é feliz, o que desbanca a hipótese do seu amigo. Esse exemplo simples capta a essência do Teorema de Bayes, que eu vou discutir agora. Como eu mencionei antes, o grande insight do Teorema de Bayes é de que o grau de crença em uma hipótese pode ser calculado como uma probabilidade. Ele fornece uma maneira de revisar as nossas previsões, atualizar as probabilidades com base em evidências novas ou adicionais. Vamos analisar o teorema em detalhes considerando o caso típico, já comentado num vídeo anterior, o diagnóstico médico. Suponha que a prevalência de câncer de mama na população feminina seja de 1%. Suponha que a sensibilidade de um teste de câncer de mama, ou seja, a sua taxa de verdadeiro positivo, seja de 90%. Suponha que a sua taxa de falsos positivos seja de 9%. Se o teste em uma mulher é positivo, então qual é a chance dela ter câncer? Aqui a probabilidade da nossa hipótese é a probabilidade anterior, ou probabilidade a priori. Esse número vai medir o grau de credibilidade de que a hipótese seja verdadeira. No caso de diagnóstico médico, a hipótese é que a paciente tenha doença. É claro que essa probabilidade vai depender das evidências. Quanto mais forte for a evidência, maior deve ser a probabilidade da hipótese. Dizemos então que a nossa credibilidade deve ser condicionada à evidência. O que buscamos é a probabilidade de uma hipótese, uma vez que temos os dados da paciente. Essa é a probabilidade posterior, ou probabilidade a posteriori. É o crédito que nós damos a ideia depois que examinamos as evidências. Como nós vimos nesse vídeo aqui, a probabilidade de um evento A, dado que um evento B tenha ocorrido, é a probabilidade de A e B dividida pela probabilidade de B. Se nós transferirmos exatamente essa definição para o nosso problema, nós vamos obter essa expressão. Então, nós temos que a probabilidade de uma hipótese, considerando os dados da paciente, que é o que nós estamos procurando, é a probabilidade conjunta da hipótese e dos dados. Que, neste caso, é de que a paciente tenha doença e o resultado do teste seja positivo. Dividida, então, pela probabilidade marginal dos dados, que é a proporção total de pacientes com teste positivo, sejam elas saudáveis ou doentes. Até aqui não há nada diferente em relação ao que vimos sobre probabilidades condicionais. Mas nós podemos fazer uma modificação inserindo na equação a probabilidade de verossimilhança, que é a probabilidade dos dados aparecerem se a hipótese for verdadeira. Essa probabilidade pode ser obtida da mesma forma que antes. Aqui nós temos que a probabilidade de A e B é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A. Fazendo essa substituição simples, nós obtemos a regra de Bayes. O teorema de Bayes e a estatística bayesiana são as ferramentas ideais em situações de falta de dados estatísticos disponíveis e que demandam outras fontes de informação na análise. A inferência bayesiana pode ser encontrada em vários campos do pensamento humano. Talvez o melhor exemplo seja a ciência forense. A falácia do promotor que vimos antes é uma aplicação típica e incorreta do teorema de Bayes num tribunal. Naquele exemplo, em vez de perguntar sobre a probabilidade de o réu ser inocente com todas as evidências, a promotoria, o juiz e o júri cometerão o erro de perguntar qual era a probabilidade de as evidências ocorrerem se o réu fosse inocente, que é um número muito menor. Muitos dramas reais foram injustamente gerados por meio desse tipo de falácia. No próximo vídeo, eu vou examinar os exemplos práticos do teorema de Bayes sobre a perspectiva da ciência e, em particular, sobre a tomada de decisão em questões médicas. Esse vídeo termina por aqui. Se inscreva no canal e nos ajude a crescer. Tenha verbo científico. Abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho